Música E galera aqui quem fala é o Homem-Aranha E eu vim aqui no começo do vídeo pra falar que essa partida ficou muito, mas muito, muito épica Sério, veja até o final que vocês vão curtir muito E só pra avisar pra galera de Manaus, que dia 15 de julho, o Cauê, sabe aquele bichinho lá, o Baixo Memória? O verdinho, bonitinho, o Baixo Memória vai tá aí na sua cidade, então vocês podem ver ele, abraçar, tirar foto e tudo mais Dia 15 de julho, no Coca-Cola Anime Jungle, no Centro de Convenções de Manaus, Plaza Shop, beleza? Tamo junto, encontro vocês lá, na verdade o Baixo Memória encontra vocês lá E é isso, pega a pipoca e bora pro vídeo E galera, vamos começar a nossa partida de Bad Wars de hoje Juntamente com o nosso querido amigo Homem-Aranha Uhul Pessoal, pra quem não sabe, o Homem-Aranha é meu herói favorito Não, peraí, peraí Na verdade, ele é o segundo ou o primeiro, então eu fico em dúvida sempre Por quê? Porque eu gosto muito, 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 muito do Batman também E aí eu fico em dúvida, qual que eu gosto mais? Ou é do Homem-Aranha ou é do Batman Mas pra mim os dois são os heróis meus favoritos E é o seguinte, galera, esse Bad Wars vai ser muito legal porque a gente vai testar a nossa armadura Que hoje é nova, né, do Homem-Aranha, porque é a armadura amarela Olha como é que vocês estão vendo Por dentro eu sou Homem-Aranha, mas por fora eu sou amarelo Pode ter certeza que nesse vídeo eu não vou amarelar Entendeu? Amarelar, meu Deus do céu Calma aí, para de fazer piada ruim Vamos começar o Bad Wars de hoje, que hoje é tematizado de Homem-Aranha E pessoal, antes de começar eu quero perguntar Qual herói você mais curte? Bota aí nos comentários que eu quero saber Por exemplo, vai Você pode gostar do Batman, igual eu adoro o Batman Você também pode gostar do Thor O Thor é legal pra caramba também Eu acho que o Hulk é mais legal que o Thor Nossa, o Hulk é muito legal também Bom, tem muito herói bacana Tem o Capitão América, Homem de Ferro Tem, deixa eu ver, Homem de Ferro, Capitão América Thor, Hulk Tem o Flash, nossa, o Flash é muito legal também Tem o Batman, Mulher Maravilha Tem muito super herói legal Então botem nos comentários qual que é o super herói que vocês mais curtem E eu vou adorar ler, porque eu adoro ler os comentários de vocês, pessoal Beleza? Bom, vamos lá, já estou pegando aqui as coisas pra gente poder ir pro meio, né? Como eu falei, a gente vai tentar já fazer alguma ponte E esse mapa é novo, cara Eu nunca joguei nesse mapa na minha vida Então... Não, não Eu acho que... Não, eu nunca joguei nele Ou eu já joguei, não estou sabendo Cauê, você tem baixa memória, Cauê Provavelmente você já deve ter jogado e esqueceu Ai, meu Deus Tudo bem Vamos voltar lá que eu vou fazer a proteção pra cama E a gente já vai pro diamante Beleza? Beleza Deixa eu fazer aqui Vou fazer agora a proteção Da cama Que se não Os maninhos vão vir E lembrando Que a gente Pode usar as teias, né? Do Homem-Aranha Na verdade não tem Tem aqui não A gente vai ter que improvisar umas teias Deixa eu ver Tá, deu uma protegidinha Vamos ali, ó Pro Pro nosso Nosso amigo diamante Deixa eu ir pro ladinho aqui, ó Bem de ladinho Ai, caraca Eu não sei nada desse mapa Eu não sei onde fica As esmeraldas ficam lá no meio Mas eu não sei como é que chega nelas não, hein? Beleza Estamos chegando Deixa eu ver qual que é o maninho que tá do lado É o verde Será que é o duende verde? Ai, meu do céu Cauê, Cauê, do céu Cauê Como eu falei Eu sou muito Muito fã Do Homem-Aranha, cara Eu gosto muito do Homem-Aranha Eu acho que é o melhor Na verdade Eu sempre falei Eu fico em dúvida Entre o Homem-Aranha E o Batman Porque o Batman também é bom Ai, caraca O cara me matou Ai, caraca Tudo bem Foi Eu matei ele Ele me matou Na verdade ele me jogou pra fora, né? Tudo bem Deixa eu tentar voltar lá Porque a gente precisa É, a gente precisa pegar algumas esmeraldas Não, esmeralda não A gente precisa pegar alguns diamantes Na verdade a gente precisava de dois Ai, caraca Não volta aqui, maninho Não volta Não, não vou ficar esperando aqui, não Ixi A gente precisa de diamante Pra melhorar a nossa fornalha, cara A gente precisa Deixa eu guardar aqui Tá, eu vou pegar alguma Alguns 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 Ouros Porque a gente pode fazer uma TNT E já tentar destruir a do maninho ali, né? Beleza Será que ele tá vindo pra cá? Não Nossa, agora que eu vi que a do Pera aí Ô, louco A do verde foi destruída Mas Como foi destruída se não tem ninguém? Será que ele destruiu a própria cama? Não Ah não, tem um cara aqui Pronto, matei Eita Ô, louco É Como é que do azul? Galera Não, tem alguma coisa errada Como é que do azul já tá aqui? Ih Tá estranho, hein? Eu tô achando muito, muito estranho Meu sensor aranha Está sentindo alguma coisa muito estranha acontecendo ali Porque o do azul já tá aqui Mas tá sem ponte, cara É, não Não Assim Ou ele pode tá de boa E vindo pelo meio Ou Tem alguma coisa estranha Tudo bem A gente vai descobrir depois Enquanto isso Eu já peguei esmeralda aqui Deixa eu ver se o maninho tem Tem alguma coisa Não, não tem mais nada não Vamos Ih, ó Caiu alguém ali É, eu acho que ele veio do meio mesmo Ou o Cauê que tá louco mesmo Achei que ele tava Usando alguma coisinha, né? Tipo um hack Alguma coisa desse tipo Mas eu acho que não O maninho deve tá Jogando direitinho Bom Vamos lá, galerinha Como eu falei Meu sensor aranha Vai saber tudo que tá acontecendo Deixa eu botar aqui Deixa eu ver aqui E também Melhorar Beleza? Agora é quatro Deixa eu guardar o resto Na verdade Botar Aí pronto Vou guardar isso Não tem ninguém Vindo pra nossa ilha não Ainda bem E outra cama foi destruída Foi a do vermelho E temos que tomar cuidado Galera Deixa eu fazer Espada Eu vou fazer Vou pegar a TNT Fazer uma espada Pra mim E vou tentar ir pro meio Ou posso tentar Na verdade Antes de eu ir pro meio Eu posso tentar Naquela ilha ali Que é a do Aqua A gente pode tentar Ir na ilha do Aqua Eu acho que eu vou na ilha do Aqua É melhor do que eu tentar ir pro meio E morrer lá no meio Então Deixa eu fazer bloco aqui Beleza? Eu vou fazer bastante bloco Que a gente vai precisar E eu posso também Pegar mais um aqui E melhorar A nossa Querida Cama, né? Pra gente ficar bem forte Galera Pronto Agora a nossa Querida caminha Vai ficar protegida Porque o Homem-Aranha Vai ter que Proteger a cidade, né? Então A gente vai ter que Deixar aqui a nossa casa Bem bonitinha Pra ninguém mexer, né? Eu acho que eu vou colocar Até bloco daqui a pouco Vou colocar um Um pouquinho de bloco aqui Pra ninguém Pra ninguém Tocar na gente Ó o maninho Ah, não Eu não vou poder ir pra lá Eu não vou poder ir pra lá Porque o do azul Está vendo aqui o maninho Ah, não Ele não vai fazer isso Que eu estou pensando Logicamente que não Vai fazer o que eu mais faço Que é Calma Vou fazer bola de fogo Beleza Temos duas bolas de fogo Ó Vamos tentar acertar Bola de fogo é difícil Matei Boa Boa, galera Conseguimos Ah, tá vindo com bola de fogo Pra cima do baixo de memória Brasil Aqui não Aqui não Aqui Negócio de boa E eu vou fazer melhor, velho Eu vou fazer uma proteção Já que esse cara Provavelmente ele vai querer voltar aqui Eu vou pegar mais ferro Na verdade eu vou pegar ali Os dimas, né Que a gente não pode deixar E eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer uma proteção Contra TNT Que é só fazer com aquele outro bloco E aí a gente vai ficar mais seguro, né Ele não vai poder vir aqui E destruir a nossa cama Mas galera Como já sabem Homem-Aranha Ele tem sensor aranha E a gente está usando ele agora Quando o cara está vindo Eu estou sabendo todas as horas, hein Nosso sensor aranha está bom Deixa eu melhorar aqui Pronto E colocar mais uma trap, né Que o maninho quebrou Agora vamos comprar o bloco Se eu não me engano Eu não lembro se era o endstone Ou o sandstone, cara Eu acho que é o sandstone Que protege Eu sempre confundo Esses dois Aí ele veio de novo Vé, que cara Foi Ai, mas eu perdi Puta esgrila Perdi um monte de item Eu devia ter que guardar no meu baú Ai, cauei Ai, cauei Tá, tá Mas o importante é que eu melhorei aqui A nossa fornalha Agora pelo menos vai dar item rápido Tá, deixa eu Comprar o sandstone logo Não, não Vai, vai Caraca, vai Compre o sandstone, Brasil Que aflição Tá O maninho gostou Da casa aqui, né Ele gosta de Maninho, mano Toda hora eu tô vindo aqui Mas ele Ele tá gastando muito recurso Vindo pra cá Ah, ele tá vindo de novo Olha o maninho Vindo de novo Eita Que isso Não Ai Não acredito Caraca Ele ficou com dois de vida Dois de vida Não, 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 não Ai, caraca Eu não acredito Ó Cara do azul A minha vingança vai ser plena Escute o que eu digo Ninguém chega aqui No Homem-Aranha E vai sair impune Você vai ver Parceiro Cara Mano, galera Não deu muito certo A gente tentou proteger Mas o maninho foi bom Mas só que A gente tem chance de ganhar ainda Não foi tudo Perdido É só a gente pegar Fazer aqui a espada E ele vai ter que vir de novo Aqui, né Ele vai querer vir de novo Essa é a verdade E aí a gente vai estar Preparado para ele Deixa eu fazer aqui Ai, meu Deus O momento de perder a cama É isso Tá, tem dois ainda com a cama Esse do azul Que... Ah, não Tá vendo? O do azul perdeu a cama, véi Ai, meu Pai do céu Tá vendo? Quem mandou? Quem mandou ficar vindo pra minha ilha? Perdeu a cama também Tá, eu vou fazer o seguinte Galera, eu vou tentar ir pra ilha do Aqua Que eu vi que o do Aqua ainda tá Também com a vida Né, tá Tá com Tá com a ilha Ainda completa E eu vou tentar ir por cima aqui Porque é o que acontece Aí eu vou tentar fazer aquela ideia Que a gente faz, né Que é tentar Explodir uma TNT Então vamos lá Vou lá Tomara que eu não caia Porque senão Já era pra mim, né Tô com uma vida só Ai, vamos conseguir Vai, calma aí Você vai conseguir Por favor, por favor Bom, galera E se você tiver curtindo o Bad Wars no canal Por favor, não se esqueça também do gostei Vamos tentar chegar a 11 mil gosteis nesse vídeo Galera, eu confio Eu confio na galera Eu confio nos Baixo Memorianos Da Família Craft Toda a galera que assiste Eu confio, hein Então vamos tentar deixar 11 mil gosteis hoje Se tiver 11 mil gosteis Amanhã eu trago mais um episódio, tá Fechou? Temos esse combinado? Fechou então E eu tô chegando aqui, ó Já estou chegando E eu vou ter que fazer Um negócio que eu vou querer Eita, priuva Vou ter que quebrar Foi Foi, galera Foi Conseguimos quebrar mais uma cama Cara, eu tô falando que dá pra gente ganhar Ai Nossa Peraí Peraí que eu vou pegar aqui Já que a gente Pegar aqui a Que a gente vai precisar Tá, eu vou Eu vou precisar de 12 12, 12 Mais uma Ai eu vou fazer a botinha, né Porque Agora não dá pra gente fazer a de diamante Mas depois vai dar Então beleza E eu posso Nossa, ele É, tá Ele não tem Tá, eu vou pegar a diamante Que eu vou tentar melhorar a espada E o peitoral, né Que isso, ó Boa Tá, o último que tá vivo É o pink E eu já tô vendo o pink daqui, galera Nossa, véi Só tô com medo de cair, né Meu Deus do céu Homem-Aranha está com medo Não existe isso Homem-Aranha não tem medo Tá Beleza Vamos melhorar a nossa espada Pra ficar mais forte E tranquilo Tá, deixa eu ver o que a gente pode fazer É Eu posso fazer um Não, o Bob ainda não dá pra gente fazer Dá pra fazer uma TNT Dá pra fazer mais maçã dourada Que a gente vai precisar Isso é importantíssimo Vou pegar aqui Fazer a última maçã dourada E eu vou fazer bloco, né Pra gente poder ir lá pro Lá pro time Do pink E já destruiu a do pink também Ó, beleza Tá tudo de boa Eu vou também comprar Já que a gente tá com duas Eu vou comprar Uma speed Uma speed pra gente tentar Ficar de boa E agora vamos tentar ir pro pink Ah, não Ó, o pink Mano Eu só não posso deixar ele me ver Por favor Não me veja, pink Não me veja Fique cuidando do cara ali Não, tá Vou ter que fazer Vamos, vamos rápido Ele não pode ver a gente Ele não pode ver a gente Tá Eu vou botando em dois Em dois Pra gente ficar mais rápido Ah, não Ele viu Já era Já era Ele viu Ele viu Ele viu Ele viu Nossa Caraca, meu Tá Eu acho que não é bom A gente tentar ir pra lá Ou tentar Tá, mas Não, não vai dar certo isso O maninho já sacou Que nós tá indo Só a gente ficar pulando Em dois Em dois E ele tacou uma bola Certeza Caraca, meu Vai ser complicado Ah E o cara tacou Nossa O maninho joga bem Ai Soltar eu e ele Eita Não, peraí Soltar eu e ele Então, velho Eu vou ficar no meio, parça Eu vou ficar no meio Eu vou tentar pegar Esmeralda Eu vou tentar pegar tudo O cara tá Falta só eu e ele Ah E agora É, eu falei que dava pra ganhar Família Eu tô sentindo cada vez Mais que a gente consegue Então eu preciso de vocês Nos comentários Falando, Cauê Eu acredito Porque com confiança A gente consegue tudo, hein Família Com confiança A gente consegue tudo, hein Então eu tô confi... Antes Nossa Só não posso pular errado, né Aí, aí não, né Cauê Estarão com esse mapa Como eu falei Pra mim também é muito novo Então A gente vai descobrir junto Eu vou tentar fazer, então A espada E O querida bota De diamante Então a gente vai precisar De quatro e seis Dez Dez esmeraldas Basicamente E aqui a gente Ixi, tá E aí eu vou tentar também melhorar O nosso querido peitoral Opa Tá, eu vou tentar melhorar o peitoral Cara E o medo de cair aqui E o medo de cair Fica onde? Boa Nossa O bom é que aqui dá pra ficar pulando, né Isso que é o bom Tá, legal Oito diamantes Já dá pra gente melhorar A nossa armadura E bora lá Vai Vai dar pra fazer também Nossa Pera aí Nossa Que isso? Olha um monte de rei Que da hora Tá, pera aí Mudou, né Pera aí Não, não Eu percebi isso Aquela hora ou não Cauê Ou você tá muito louco Não, não Cauê Eu não reparei que tinha um monte de rei Tinha um monte de rei Aquela hora? Não sei Tá Beleza Eu vou guardar esses dois aqui E eu vou fazer agora Nossa Querida botinha de diamante Né Vai precisar de mais um Pra gente poder Continuar Eu vou fazer mais maçã dourada Pronto E vamos comer Vamos lá Vamos continuar, né Como eu falei Ele está ainda com a vida Eu posso Qualquer coisa, galera Eu acho melhor ficar na minha ilha O que vocês acham? E esperar ele atacar, cara Porque Assim, eu tô com uma vida Ele tá com a vida completa Ele vai poder ficar me batendo E me matar Qualquer coisa Acho que eu vou ficar na minha ilha O que vocês acham? Eu tô pensando Eu tô pensativo Vou dar mais uma volta Se ele estiver na ilha dele Eu vou ir pra minha ilha Não vale a pena a gente ficar lutando aqui Sendo que Eu estou com uma vida Ele está com todas Olha lá, véi Olha lá Brasil Olha o maninho ali Se eu tivesse um bagulho Pra acertar ele Se eu tivesse Não, o importante é que ele tá ali Ele pelo menos vai ficar me enchendo O saco, né Ele vai ficar na ilha dele Tá Deixa eu pegar aqui Dez Ok Pegar ali o Os Dima Olha, ele tá voltando pra ilha dele O importante é isso A gente saber onde ele tá Vamos voltar E eu vou pegar os Dimas Da minha ilha E eu vou tentar dar uma esperadinha, né Pra ver se Ele vai vir atacar Tentar fazer mais armamento Pra gente E é isso Vamos tentando Ó Vamos lá Mano, ele joga bem Pelo que eu reparei Ele joga bem Aí Vamos ver quanto diamante vai dar Aí Bora vir pra cá A gente tá na nossa ilha Isso mesmo Nossa Aqui tem bastante item Vamos lá O que que dá pra melhorar Peitoral Dá pra melhorar Tá Vamos melhorar o peitoral Que ele é importantíssimo agora Vamos melhorar a vida aqui Porque caso ele vinha Ele vai tomar dano Aqui na nossa ilha De vida E eu vou colocar uma trap Beleza Fechou Eu vou fazer uma espada de diamante Pra gente Beleza Daqui pode até jogar fora Que A gente só vai Nossa Pai do céu Não Dá uma espada Aí beleza Foi Então agora A gente tem espada de diamante Armadura de diamante Então Então Homem-Aranha blindão Eu não sei se eu vou usar TNT Eu vou tentar fazer também Um arco galera Nossa Na real é que eu posso criar um arco Nossa Pera aí Seis esmeraldas Dá pra criar um arco top Fazer um Bastante flecha Já tá ótimo de flecha Nossa Agora eu tô sentindo que a gente pode ganhar Galera Tô sentindo Tá A gente pode fazer também um iron golem Que é pra salvar a gente Bobzão vai salvar a gente E podemos fazer os bichinhos também Cara Sensacional Sensacional Acho que a gente tá muito bem armado A gente poderia ir no meio pra pegar Uma ender pearl Poderia Mas eu acho que eu não vou me arriscar não Bom galera Eu vou fazer o seguinte Vou dar uma espelada aqui Até ele vinho E eu ficar pegando recursos Até melhorar o máximo também Da minha armadura Que eu tô vendo que ela tá no 3 Ainda dá pra gente ir pro quarto Sei lá Alguma coisa desse tipo Então Eu vou dar uma esperadinha E quando eu ver que for necessário Eu volto Bora lá Galera Voltamos aqui E eu quero falar pra vocês Que eu já tô full Assim full power Já tô bem forte Não tem como Assim vamos dizer que eu perder Assim perder não Digo Eu não tenho mais o que upar Perder como? Tem como eu perder sim Ó o maninho Ó o maninho ali ó Galera eu tô tentando acertar uma flecha nele Mas tá difícil E como eu falei Não tem mais o que upar E agora é só ir pra guerra Nossa o maninho é Mano Não não Ele é muito ruim Nossa velho Caraca velho Eu apertei sem querer Pra usar enderpearl E eu errei Graças a Deus Senão eu já ia perder agora Véi Nossa meu coração travou agora Juro mesmo Juro que travou Porque cara Que que eu fui Nossa velho Quase que eu Nossa Quase que eu perdia Sem o cara ter feito nada Bom o cara morreu pra mim aqui Então quer dizer que Provavelmente ele vai Ele vai querer me agressivar agora Aqui na minha ilha Como eu falei Eu vou ter tudo na minha ilha Cara Eu tenho regeneração Eu tenho Todos os negócios Então se ele vir pra cima Ele assim Ele não vai conseguir fazer nada Deixa eu ver aqui Presta dois agora ó Ó já tá quase Mano já tá quase tudo completado Só volta Sei lá Esse dragon puff Que eu vou Eu vou tentar pegar agora ali E aí eu já vou ter Esse dragon puff E aí já era Aí Na real que isso aqui Tá muito perigoso Deixa eu ver É cinco né Só preciso de mais um Tá dando cada dez segundos Então Assim Eu já tenho basicamente Todos os itens E E só falta mesmo Eu tô esperando a cama dele destruir Pra eu ir pra cima né Porque aí vai ser eu contra ele mesmo De fato Vai ser A batalha final E Torçam por mim hein família Tamo junto Galera o maninho voltou E eu vou fazer o seguinte Ele tá vindo pra cá Eu vou fazer o seguinte Eu vou esperar ele vir Porque Ele pode demorar um pouquinho ó Vou fingir que eu vou tacar Só pra ele Só pra ele Ele começar a fazer proteção Porque o que acontece Se ele vem antes de um minuto aqui Vai ser ruim pra ele Ó Deixa eu explodir ali ó Pera aí Eu tenho bola de fogo Vou ter agora Nossa Eu tô cheio de item aqui Vamos fazer a bola de fogo Aí pronto O calor tá de matar Vai ser na praia da barra Aqui uma bota Eu vou lançar Bola de fogo Vamos lá Vamos lá Ó Vamos esperar Mano Eu tenho que esperar Dois minutos ó Só vou tacar a bola na hora de fogo Véi Essa bola Ó O cara não tá vendo que eu tenho um arco parceiro Ó Aí você me respeita véi Aí você me respeita parceiro Aí você tá me Ai cara Mano Por que ele não faz isso quando tá a cama destruída Porque aí vai Aí a gente ganha véi Bom galera Agora a brincadeira vai começar 20 segundos pra destruir todas as camas O maninho Já está se preparando ali ó Eu percebi que ele estava lá em cima 10 segundos Então já tô indo Já tô indo Porque agora o negócio Agora o negócio vai ficar bom Ah Vou tomar minha poção Que eu já tenho várias Camas destruídas Agora véi Ganha que tiver o melhor pvp E eu tô vendo que o maninho tá ali ó Tô vendo ele Já deixa eu Pegar aqui minhas bolinhas Que vai ser essas bolinhas Que vão fazer eu ganhar Ou vai ser meu arco Calma Ali ó Ó Nossa Meu pai do céu Que que eu fiz Caraca Galera Não acredito Cara Não não Sério Só por essa tacada final Mereci o like Comenta aí embaixo O que que vocês acharam Foi Nossa Foi Não não Que flecha linda Só isso galera Pode comentar Hashtag Kwee Pro Porque né Quando eu jogo mal Vocês podem comentar Kwee no Mas quando eu jogo bem Pode comentar Kwee Pro Hoje graças ao Homem-Aranha A gente conseguiu ganhar essa partida Ficou muito épica Se você curtiu mesmo Uma metralha Vamos tentar deixar muito gostei Pra amanhã ter outra partida E tamo junto Família Se inscreve no canal Seja da Família Craft E é isso Tamo junto Falou E tchau